Quando foi que você descobriu que você era gay? Eu não descobri, eu fui avisada. Como que foi isso? Eu tava na escola, sentada, colorindo um papel de carta, é um unicórnio. E o que que aconteceu? E aí passou um hétero que falou assim, é viado, me chamou de... Assim na sua cara? Assim na minha cara. Como é que você reagiu a isso? Eu falei, que louco. Achei esquecido. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Vira de costa, vira de costa. Aí, de costa, de costa. Isso, de boa, de boa. Como é que é o papai dormindo? É, não é. É? É? É. Meu filho lindo tá aqui. Passava, né? Como é que é o papai dormindo? Não é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Isso marca, é louco. Isso não deu, mas nem vai acompanhar. De repente, hoje tem Hamilton, quem mais tá ali, o... Agora é o Nick Hacker, sabe? Esse aqui é melhor, vamos trocar. O Ciro nem se fala como é que ele passava. Tu olhava aqui, tu tinha olhado lá já. Não, tu nem olhava ali. Tu já olhava ali. Então era assim. Olha ele. Agora, Felipe Massa. Mais ou menos. Felipe Assum. O cara já podia pegar o binóculo, acompanhar. Vinha a chegada. E agora o Rubinho. Rubinho. Os outros cinco voltam em cima dele. Mas ele chegava, naquele jeito dele ele chegava. O pessoal já ensinou assim. Rubinho. O pessoal já ensinou assim. O pessoal já ensinou assim. O pessoal já ensinou assim. O sonho do meu marido era ser pai. Então eu fui lá e realizei. Qual é o seu sonho? Meu sonho é... É ser pai também. É ser pai também. E aí... Papai? É o papai... Tadinho. É o papai, filha. O que é que é que é que é que é que é? Olha o carro do Batman Olha o carro do Batman Olha o tamanho Olha quem está dirigindo Para a coriga Filha da puta Roubou Bom dia, mulher Bom dia, amor Tudo bom? Não tem como fazer um cafezinho para mim, por favor Fazendo amor, já Olha para mim aqui, cara Tem? Quer café? Quero um cafezinho Tá bom, agora? Obrigado, tá bom Olha para mim, mulher Que? Não dá, menina Bonito, hein, Flávio? E gostoso É, né? Estou até agora esperando você chegar em casa para dormir Eu estou até agora esperando você dormir para não chegar em casa Ela tentou fazer o bolo de macaco e olha isso Para, amor Ô, família Ela me chamou E perguntou se ficou igual Olha isso aqui Parece um cocô Era para ser o que isso aí? Era para ser o rabo do macaco Olha aqui, família Olha isso Fala se ficou igual Todo mundo Ah, mas o esse aqui foi Ah, mas o que foi o que foi o que foi o bug? Rua Onde? O que foi o que foi? Fala, eu bati Na barriga Vem, vem, isso aqui, olha isso aqui, aqui, não é possível, mano, o que importa é o sabor, não é possível, Mara, o que que é essa, mano, gente, eu tentei fazer isso, o lábio do macaco parece um troço, mano do céu, que bagulho feio da p***, olha minha barriga, você tá todo o mês inteiro fazendo isso? Tá maravilhoso o sabor, ele é de coco, eu não vou comer, eu não vou comer esse troço, eu não vou.